Vamos iniciar, então, depois das palavras do Marcos Mazzoni, presidente do CERC, vamos iniciar, então, o dia de trabalho do Work Plan Day, começando falando um pouco desse evento, né? O evento que tem uma ideia, realmente, de, num dia único, no mundo inteiro, se falar sobre a tecnologia Plone. Então, o Plone tem vários eventos mundiais, eu acho que essa é uma das coisas que fortalece as comunidades, é você produzir eventos, você fazer eventos, e, inclusive, a Tânia depois vai falar do evento que vai acontecer no final de semana, início de outubro, o evento mundial de Plone, que vai estar sendo realizado em Brasília, pela primeira vez na Michele Sul, e, hoje, a gente está aqui para falar, juntamente com esses outros países, né? Só no Brasil, nós temos São Paulo, Aracaju e Brasília, perdoem-me se algum outro lugar estiver transmitindo, eu não tinha a lista atualizada, temos Holanda, na Itália, Triposti, Bolonha, Torino e Roma, lá perto de casa vai estar sendo feito lá em Bolonha, na Finlândia, na Alemanha tem quatro lugares, Colônia, Berlim, Hamburgo e Munique, Taiwan e na França também em Toulouse, né? Então, hoje a gente está tendo esse evento acontecendo nesses lugares. Então, esse é um evento realizado no mundo inteiro, a ideia é essa que eu falei, e o objetivo é promover os benefícios do uso dessa tecnologia, né? Pouca gente conhece, então, quem não conhece e assiste hoje, passa a ter uma ideia boa do que pode se fazer com uma ferramenta verdadeiramente livre, né? Que é o clone. É um evento que tem sido promovido por empresas, comunidades, governos, universidades, né? Não existe muito uma regra definida, precisa ter esse padrão para ser feito um World Plan Day. Você pode realizar com um grupo de amigos, conheçam o Plonic e queiram divulgar o conhecimento de vocês sobre esse assunto. Esse é um mapa do evento das cinco edições, mais existentes do evento, e demonstra até que o Plonic está em quase todos os continentes, né? Você tem América do Sul, América do Norte, América Central, África, Europa, Ásia, Austrália, e na Austrália existe, e na Austrália também, né, Érico? Sim. Alguns eventos já transmitidos. Já foi realizado 170 vezes para esses 36 países ao redor do mundo. Aqui algum exemplo, né? Hoje nós estamos com um exemplo parecido com aquela foto número 3 ali, uma sala parecida com essa, com uma mesa ao centro. Alguns eventos são realizados em escolas, universidades ou em auditórios maiores também. A programação de hoje desse evento, então, é a apresentação do World Plan Day, que são agora breves ao CMS Plony, com suas potencialidades e funcionalidades. A apresentação, o Érico vai falar da comunidade e da Plony Foundation, em seguida a Tânia André vai falar sobre a comunidade de governo Plony Gov.br, depois, no Jabá, por exemplo, Plony Conference, que acontecerá em Brasília, e vários casos de sucesso, convidados de governo aqui, e empresas que vão estar apresentando casos... Acho que pela manhã vai ser só um, na tarde que fica o... Isso. Um apenas pela manhã e à tarde, a gente vai ter um tempo mais técnico, com algumas outras palestras.